Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Authentitec, aqui é Rodrigo Vaz falando. Como vocês podem ver aí na imagem, temos o site Light in the Box. Esse site foi o site que eu recomendei para vocês recentemente. E algumas pessoas me questionaram sobre a eficiência dele, se ele é um site seguro. E principalmente se ele honra com a palavra, com a promessa do seguro alfandegário. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês, vou realizar uma compra de um produto com valor elevado para ser realmente tributado e pagar a taxa e a gente poder verificar se eles vão realmente devolver esse valor que eu vou ser taxado. Então vamos lá, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixa aquele like no vídeo, marque o sininho de notificações, me siga em todas as redes sociais, todos os links aí na descrição do vídeo. Meu grupo do Facebook, grupo do WhatsApp de ajuda, grupo de cupons do WhatsApp, canal no Telegram também de cupons e promoções diários, meu Twitter, meu Instagram, tudo aí para vocês, meu e-mail, tudo, tudo, tudo na descrição do vídeo. Vamos lá rodar a vinheta e eu já venho falar da compra. Vou mostrar para vocês aqui agora como é que eu realizei minha compra. Primeira coisa, acessar o site lightinthebox.com, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Acessando a página você vai clicar ali em entrar e vai fazer o seu cadastro caso você não tenha ainda. Aqui eu vou logar com a minha conta. Uma vez logado na conta eu vou abrir uma nova guia, vou colar o link do produto que eu quero comprar, que eu peguei no meu canal no Telegram. Caso você queira o link eu gero para você, você me procura, eu te mando. Vamos verificar agora aqui, cor, envio para o Brasil, bandeirinha selecionada ali, envio em até 24 horas. Vamos verificar tudo com bastante calma, tá? Tempo de envio, correios prioritários, 15 a 39 dias úteis. Segura alfandegário grátis para opção de envio, correios prioritários, importantíssimo isso, tá? Quantidade 1, adicionar no carrinho. Já joguei para o carrinho, tá aí o produto. Vamos ali finalizar a compra agora. Ali já está configurado o meu endereço ali em cima, não preciso mudar. Eu só cliquei no botãozinho para confirmar o endereço. E está aí, correios prioritários, 126,95 o frete. Adicionar seguro para imposto, já está marcado ali, custo zero, como disse ali no início. Grátis, no caso do correio prioritário. E adicionar seguro de envio. Então, o que eu estou pagando aqui é só o envio e o seguro normal do envio, tá? Aqui embaixo, pagamento parcelado. Eu vou dividir a compra em três vezes sem juros no meu cartão. Já está marcado ali. E agora eu vou continuar. Aqui eu vou colocar os meus dados para eles identificarem, conflitarem com o meu cartão de crédito. Para ver se realmente, confere se o cartão é meu. E clicar no botão pagar com o cartão de crédito. Está aí, pagamento concluído com sucesso. Hora de voltar. Então, vamos retornar aqui. Seu pedido foi efetuado com sucesso. Está aí o valor, o número do meu pedido. Confirmar o status do meu pedido no meu e-mail. E aqui temos aí já, acessando os meus pedidos. Já temos ali, pendente, ainda aguardando a confirmação do pagamento da instituição financeira, que é o e-banks. O e-banks confirmando para eles. Eles já vão dar andamento ao meu pedido, tá? Está aqui o e-mail de confirmação do e-banks. Que a compra foi feita, foi aprovada. Foi confirmado o valor. Então, agora é aguardar, em média, leva umas 24, 48 horas para o e-banks passar esse pagamento para a Light in the Box. Caso você não tenha conta no e-banks, você já pode ir criando ela. Eu já tenho a minha, não vou precisar fazer isso. Mas está aí galera, então, pedido realizado, tudo certinho, pagamento confirmado. Agora é só a gente aguardar pelo envio, beleza? Vamos passar para a próxima etapa do vídeo agora. Bom pessoal, então, temos aqui o site da Light in the Box. Lightinthebox.com Você abre aqui a página principal. Eu já estou logado na minha conta, ok? No momento que eu estou gravando esse vídeo, o meu pedido já foi feito. Eu já realizei a compra. O pedido, a compra já foi identificada pelo site e o produto já está sendo embalado. Eu já vou mostrar para vocês, para ser enviado para mim. Como eu disse também na entrada ali, é um produto caro que eu optei em comprar. Justamente para forçar essa tributação, lógico, não comprei à toa. Eu estou precisando desse produto, mas produto caro. E optei por esse site justamente para forçar essa tributação e poder mostrar para vocês se o site realmente é confiável ou não. Tenho pessoas próximas de confiança que já compraram nesse site, tiveram suas taxas reembolsadas, sem estresse. Mas, como muita gente me procurou depois do último vídeo que eu coloquei, que eu postei falando dessa loja, eu resolvi fazer essa compra nesse valor, porque eu não vou jamais, nunca, indicar uma coisa para vocês que eu não confie, ok? Espero que vocês entendam isso, tá? Não é vídeo comprado, patrocinado, esquece essa porra. Comigo aqui não tem. Então, eu não vou indicar para vocês se eu mesmo não confiar em fazer a compra. E eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, aqui tem o site Light in the Box. Eu busquei algumas opções aqui de notebooks, tá vendo? E aí encontrei esse notebook da Xiaomi, que é o que me atenderia pelas configurações dele aqui, tá vendo? Um Intel i7 de R$ 8.550, 16GB DDR4 SSD de R$ 2.56, essa placa de vídeo MX 150 com 2GB, isso é fantástico esse notebook. Aqui no Brasil, eu iria pagar tranquilamente R$ 7.000, R$ 8.000 no notebook com configurações similares a essas, tá? Quando eu abri aqui agora, como eu falei para vocês, a compra eu já fiz. O meu produto já está sendo embalado. Quando eu abri agora aqui, ele já não me deu mais a opção de envio para o Brasil, para o nosso país. Mas tem outras opções aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mas tem outras opções aqui, ó. Vamos lá. Esse é o notebook que eu comprei, tá? Mas vamos abrir esse aqui, que é um pouquinho mais barato. Ele já vai mostrar aqui, ó. Ó. Tempo de envio, 14h36 dias úteis. Esse é o meu prazo, tá? Segura alfandegário grátis para a opção de envio. Foi isso que aconteceu com o meu produto, quando ele estava ali disponível. E esse produto, ele está disponível para envio para cá. E aí, nesse produto aqui, está disponível o envio. No meu produto que eu comprei, não está mais disponível o envio. Mas eu vou mostrar para vocês agora, todo o procedimento da compra que eu realizei, há 3 dias atrás. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, compra concluída, direitinho. O eBanks identificou o pagamento na hora. Esse repasse para eles aqui demorou 2 dias para acontecer. Ficou pendente aqui durante 2 dias. E agora, eles deram, acusaram o recebimento do pedido. E está sendo processado para envio no dia 5, que no caso é amanhã. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 4. Vocês podem ver aqui embaixo, dia 4 de maio. E aqui, está dentro do prazo. Eles prometeram 24 horas para envio desse produto. Então, está aqui, ó. Correios prioritários, 14h36 dias úteis. Frete expresso, seguro alfandegário gratuito. Está aqui o valor, ó. Então, pessoal, foi isso. Vamos aguardar aqui agora. Eu vou mantendo vocês informados sobre o andamento desse pedido. Para quem não me acompanha nos grupos ainda, me sigam por lá, me procurem por lá. Caso tenham alguma dúvida, me chamem. E estarei aqui disponível para tentar ajudá-los sempre, tá ok? Vou deixar alguns links aí na descrição do vídeo também. Algumas opções de notebooks, produtos, smartphones. Caso vocês venham a realizar uma compra nessa loja, a gente só pede aquela ajuda. Você não vai pagar nenhum centavo a mais por isso. Mas compre pelo nosso link, pelo meu link, que você vai estar me ajudando, tá bom? Galera, muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu.